De repente, entrávamos em um abril despedaçado. Uma terra estrangeira. O invasor nos desestabilizou completamente. Todos os dias passamos a receber notícias de uma guerra particular. Suspendemos o baile perfumado. Não por acaso, a Cidade de Deus, a Central do Brasil, o Edifício Master silenciaram. Não vejo mais nem o pagador de promessas. Estamos em uma terra em transe. Nenhum embate entre Deus e o diabo na Terra do Sol explicaria. Tenho sonhos desconexos com cinema, aspirinas e urubus. E com minha vida em Marte. Que horas ela volta? A TV é ligada com alguém que dizia Eu receberia as piores notícias dos teus lindos lábios, Benzinho. Quem será esse vendedor de sonhos? Às vezes parece que chegamos no limite. Eu sei. Tem que ter estômago. Mas se eu fosse você, ouviria o som ao redor. Olhava pra vida invisível que agora salta diante de nós. Sejamos como nossos pais. E quando tudo isso passar, procure saber qual a idade da Terra. Ela se regenera. Guarde as memórias do cárcere. Planeje um beijo no asfalto. Resgate a inocência. Cultive uma ilha das flores dentro de si. Feito tatuagem. Depois colhe os frutos na lavoura arcaica. Nada mais será um bicho de sete cabeças. A hora da estrela vai chegar. O palhaço vai voltar a alegrar a gente do grande circo místico que é o filme da minha vida. Viva o povo brasileiro! Viva o povo brasileiro! Legenda Adriana Zanotto